Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário, deixe seu olfato e sua intuição guiá-lo. Eles não vão falhar com você hoje, uma sensação de cansaço tenderá a estagnar você, seria bom para você sair da rotina e se dedicar a suas paixões, você se sentirá mais confortável pensando profundamente sobre suas esperanças e sonhos, você se sentirá feliz consigo mesmo, em harmonia com seus valores e estará mais atento às necessidades do seu corpo, continue assim, o suporte de outros lugares ajudará você a resolver um problema de uma vez por todas, sua moral retornará com força total, você tem uma tendência a reagir muito rapidamente, humor, seu caráter flexível e compreensivo faz com que seja correspondido pelas pessoas que ama, você saberá como esfriar os mal entendidos ao seu redor, é hora de uma abordagem bem humorada, navegue na direção certa e você pode começar a trabalhar para atingir seus objetivos hoje, realmente dê tudo de si, amor, o equilíbrio quando chega a sua esfera afetiva e sentimental, Júpiter favorece com sua neutralidade, é o melhor momento para fazer as perguntas mais delicadas, as trocas com pessoas próximas a você são claramente satisfatórias e é hora de focar em sua vida privada, esclarecer a comunicação e falar sobre suas esperanças e expectativas, suas demandas são legítimas, é o meio para alcançá-los que precisa ser reconsiderado, este é o momento de refletir em vez de agir, mas isso não deve ser motivo para desanimar, dinheiro, você vai impregnar seus movimentos econômicos com seu toque pessoal, o ritmo aumenta positivamente, você poderá cultivar seus relacionamentos, o que o ajudará a consolidar seus negócios financeiros, você achará útil realizar tarefas que exigem precisão administrativa hoje, trabalho, sua capacidade de compreensão o ajudará a fortalecer a coesão de seus laços sociais, não fique sozinho e comunique-se, seus colegas de trabalho serão muito importantes hoje, trabalhar em conjunto será uma prioridade vital, você vai acabar com um problema que estava atrapalhando sua motivação no trabalho, não fuja do assunto, tenha um bom dia virgem, até amanhã. Obrigado.